Gente, uma pergunta que muita gente me faz aqui, que tem uma grande diferença, tá? É quando a gente fala do povo do Cruzeiro das Almas, tá? Tem muita gente que relaciona povo de almas, né? Exu de almas, com o Exu Fixo de Calunga, tá? Foram perguntas que me fazem direto. Ah, mas o meu Exu de Almas não é de cemitério? Nem sempre, tá? Geralmente o povo das almas, eles trabalham, né? Com resgate de almas em muitos campos, tá? Às vezes o povo de Cruzeiro de Almas, tá? Não é o Cruzeiro do cemitério. Às vezes o Cruzeiro do cemitério responde muito mais o povo de Calunga mesmo, tá? Ah, mas uma, por exemplo, uma Mulambo das Almas não pode ser feita uma entrega no Cruzeiro das Almas? Pode, no cemitério pode. Mas o que eu quero que entenda é que não é só lá, tá? O povo de Cruzeiro, gente, né? Existe o Cruzeiro aberto e o Cruzeiro fechado. O Cruzeiro é uma encruzilhada, né? Como se fosse uma encruzilhada, porém um ponto fixo de encruzilhada. Você está passando um lugar, naquele lugar só tem apenas uma encruzilhada, tá? O povo de Cruzeiro fica ali. O povo de Cruzeiro aberto, né? É quando a encruzilhada daquele ponto ali fixo, né? Que só tem aquela encruzilhada, é realmente uma cruz, tá? Então ali é o povo de Cruzeiro aberto. E o que é o povo de Cruzeiro fechado, já é? É que tanto falam, né? O Cruzeiro fechado. O Cruzeiro fechado é uma encruzilhada só que em T, né? É um ponto fixo, um ponto que só tem ele ali, que está em T, né? Existe o povo das almas que reinam nesses pontos, tá? Que é o Cruzeiro aberto, que é uma cruz isolada em um lugar, uma encruzilhada isolada. E existe o povo de Cruzeiro fechado, que é uma encruzilhada em T, né? Que é o Cruzeiro fechado. E geralmente o povo de almas trabalha muito nesses lugares, principalmente naquelas cidades, né? Em lugares que tem aqueles cemitérios, que não é realmente um cemitério de cidade. São cemitérios de mata. Ou aquelas cidades, assim, onde realmente morreu uma pessoa ali e é feito um Cruzeiro das almas, para poder louvar as almas. Mas tem lugares em cidades, principalmente do interior, né? É do estado, pelo menos aqui de São Paulo, que tem muito cruzeiro onde você passa, onde o pessoal reza para as almas. Então tem povo de almas que trabalham também nesse Cruzeiro. Cruzeiro aberto, que é a cruz real, e o Cruzeiro fechado, que é o T, né? Então, geralmente o povo de almas nem sempre é só no Cruzeiro do cemitério que recebe. E não é só no Cruzeiro do cemitério que se trabalha com eles. De repente você está numa estrada de terra e tem uma encruzilhada perdida ali, e você pode ofertar para o povo de almas ali, mesmo a encruzilhada em T, está Cruzeiro aberto e Cruzeiro fechado. Então o povo de almas nem sempre é fixo de cemitério. Às vezes o trabalho dele é muito maior do que só no cemitério. Axé. Salve a banda. Salve o povo da Macumbas. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas, você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. E para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, a gente também faz um jogo de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem. Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar o seu caminho, como está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou está no QR Code, que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé!